Começaram hoje os depoimentos do caso da criança de 5 anos que morreu na última terça-feira num posto de saúde de Guapó, aqui na região metropolitana. Nós mostramos esse caso aqui no Goiás Secor com exclusividade. Pois é, o laudo que vai apontar a causa da morte só deve ficar pronto em 45 dias. A família continua angustiada à espera de uma resposta. A família da pequena Maria Laura esteve na delegacia de Guapó nesta segunda-feira para prestar depoimento sobre a morte da criança. O pai de Maria disse que falou para o delegado tudo o que aconteceu na última terça-feira, dia em que a menina começou a passar mal. Tudo o que aconteceu, inclusive a hora da morte também, que ela estava dando ambulância, nós contamos tudo. A mãe da criança falou que teve que ir e voltar com a filha pelo menos três vezes na unidade de saúde. Quando chegou lá, o médico olhou e falou assim, olha, você cuida direitinho, porque está tendo um surto de virose aqui, falou para me hidratar ela, tanto é que nesses dias eles só deram soro para ela. Aí antes de nós sairmos para tomar o soro, eu falei para ele, olha doutora, ela está sentindo, está cremando dor no pezinho. Aí ele falou assim, não, isso não deve ser coisa à toa, coisa de criança correr para ali, correr para aqui, às vezes torcer o pezinho mesmo. Eu falei, não, realmente ela caiu lá em casa, mas na hora ela não sentiu nada, não chorou nem nada, a gente não achou que não era nada. O pai da criança não estava em casa, mas ligou para a irmã ajudar a levar a menina no ambulatório. Eu não tinha como me deslocar na hora, né, porque meu carro estava sem combustível. E aí a Jéssica depois ela me ligou avisando que ela já tinha conseguido carona com o pai do Vitor, que é amigo do Alexandre. E aí eu peguei e falei para ela, falei, não, qualquer coisa você me fala, né, que eu dou um jeito de pedir uma carona e descer aí. Ela, beleza. E aí minutos depois ela me ligou falando assim, Jéssica, a médica falou que a neném está com trombose. Eu falei, mas trombose? De uma hora para a outra, assim, trombose? Ela só torceu o pezinho, como que pode ser trombose? Aí ela pegou e falou assim, eu não sei, ela está examinando lá, ela deu um remédio nela lá. Só que a neném está muito ruinzinha. Quem ficou com a menina o tempo todo foi o avô. Ele conta que a criança começou a sentir falta de ar depois que recebeu uma injeção. Justamente depois dessa injeção, porque ela não tinha nada, a não ser o negócio do pé. Eles ainda não sabem do que Maria Laura morreu, mas alegam que a menina era saudável e nunca apresentou nenhum problema de saúde. Coisa de criança mesmo, mas esse carro gripado e tal, mas nada grave. Menina saudável. Menina saudável. A polícia civil aqui de Iguapó deve continuar ouvindo algumas pessoas envolvidas no atendimento a essa criança. Segundo o delegado, esses depoimentos são importantes para tentar entender o que aconteceu. O corpo da criança passou por exames no Instituto Médico Legal e somente daqui 45 dias esse laudo deve ficar pronto. Somente assim será possível saber a verdadeira causa da morte da menina. A gente tem que aguardar esse exame cadavérico, esse laudo do exame cadavérico, para verificar qual foi a causa da morte da criança. Se foi algum tipo de alergia, se foi alguma outra doença que ela padecia, para verificar se houve realmente algum tipo de negligência ou de erro médico em relação a isso. Segundo o delegado, tanto a família quanto o pessoal da unidade de saúde tiveram os depoimentos muito parecidos. Os fatos trazidos pelas duas partes são bem semelhantes, o que deve ajudar nas investigações. A gente também verificou junto aos profissionais de saúde que o medicamento que foi introduzido na criança, que ela teve uma mudança, segundo os familiares, abrupta na sua saúde, foi a de pirona. E a gente confirmou com os profissionais que foi a de pirona. Também, tanto pelos familiares como pelos profissionais, eles desconheciam qualquer tipo de alergia que ela poderia ter a de pirona. Em nota, a Prefeitura de Guapó e a Secretaria Municipal de Saúde lamentaram a morte da pequena Maria Laura e disseram que estão dando todo o suporte necessário para a família da criança de 5 anos. A nota diz ainda que também espera o resultado dos exames feitos no corpo da criança, para que tudo seja esclarecido e que a equipe médica que atendeu a menina está à disposição das autoridades. A família da Maria Laura aguarda uma resposta do que aconteceu e por que a criança morreu menos de 24 horas depois de dar entrada na unidade de saúde. A gente quer saber o que aconteceu, pelo menos eles explicarem o porquê que ela veio ficar daquele jeito. Quer a resposta, que não vai morrer mais gente, já morreu quantas crianças aqui nesse trem aqui, não faz nada, ninguém faz nada.